Distribuição Focus Filmes Eterno Amor Versão Brasileira Alex Eterno Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno Amor Boa, carotos! Boa! 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 Clark? O que aconteceu com você? O meu dia não foi muito produtivo. O meu dia não foi muito produtivo. Está tudo bem? As cobras assustaram os cavalos e perdi parte da água. Sem dúvida, Clark. Papai, você chegou! Tudo bem. Estou bem, apesar de tudo. Vou arrumar a carroça e tomar um banho. Ótimo, porque a comida está quase pronta. Está bom. Vamos lá. Quem é? Missy, vá para dentro. Por quê? Missy, vá para dentro. Sr. Davis? Sra. Davis? O que o traz aqui, Sr. Harris? Pensei em vir aqui depois que o banco fechasse para discutir umas coisas com você. E, como sabem, vocês estão atrasando os pagamentos das suas dívidas com o banco. Sr., sabemos que estamos com alguns pagamentos atrasados, mas posso assegurar que, quando o tempo mudar, vamos pagar tudo o que devemos. Atrasou mais do que alguns pagamentos. Não queremos ser um peso para você. Adoraríamos fazer esses pagamentos em dia. Confio no que é verdade, mas não posso mais levar isso mais longe. Pague as dívidas ou o banco será obrigado a hipotecar suas terras. Sr. Harris, por favor, entenda. Não há nada para entender. Você assinou um contrato que fala claramente que você deve fazer os pagamentos todo mês. Boa noite, docinho. Boa noite, mamãe. Eu te amo. Boa noite, mamãe. As coisas vão melhorar. Essa fazenda esteve com a minha família há muito tempo. Precisamos de chuva, Ellen. E precisamos logo. Quero que saiba que eu admiro muito o trabalho árduo que faz pela missa. Eu não tenho certeza do que você vai fazer. Posso aceitar o trabalho que o Sr. Conor me ofereceu de costureira da cidade? Não mesmo. Não quero te ver trabalhando na cidade. Já falamos disso. É o dever do homem sustentar. Clark, não pode controlar o clima. Quando eu recebi aquele empréstimo, simplesmente disse que se chovesse, as coisas iriam melhorar. Essa seca não vai durar para sempre. As coisas vão melhorar. Eu tenho fé nisso. Bem, eu espero que a fé baixe quando meus pais chegarem. Minha mãe é de grande ajuda algumas vezes. Você vai se sair muito bem. Pouca da manhã e a noite. Olá, gente. Bom dia, Sr. Conor. Ellen, bom dia. Me deixe eu te ajudar. Aqui, garoto. Como vai você? Estou bem, e o senhor? Eu sou ótimo. Bom, e então? Pronta para um maravilhoso dia de trabalho? Com certeza estou. Isso é bom, porque eu já tenho os projetos para você trabalhar. Estou muito ansiosa. Que bom. Por favor, você primeiro. Pode ficar aqui. Nossa. Que linda obra-prima. Quero lhe agradecer novamente, Sr. Conor. Por favor, me chame de Bruce. Tudo bem. Obrigada novamente, Bruce. Deixe-me dar uma mãozinha dele. Boa. Vem. Ben, como vai? Clint, Ronnie? Estamos bem, obrigado. O que eu trago da cidade? Aileen está trabalhando no Bonner, e meus pais virão. Faz tempo que eu não os vejo. Sarah. Conhecem a Ellen Davis, não conhecem? É claro. Bruce, é uma cidade pequena. Não acha que todo mundo se conhece aqui? Certo. E já que vocês duas se conhecem, Ellen vai precisar saber o quanto você é tímida e quieta. Não é, Sarah? Tímida e quieta. Bruce me contou que mais alguém ia trabalhar aqui, e não falou que era você. Clarke e eu precisamos de mais dinheiro, e não me importo de trabalhar. Adoro costurar. Eu sempre gostei. Desde que era uma menininha. Isso é ótimo. Já que você vai costurar bastante. Pensei que você trabalhava como parteira. É que não houve muita demanda de trabalhos de parto ultimamente. Continuarei por aqui enquanto estiver tudo devagar. Armazém geral. Alfaiataria do Bonner. Sr. Conor? Clark. Que prazer recebê-lo. O prazer é meu. Eu só quero saber se a Ellen está bem. Claro, fique à vontade. Clark, cadê a Missy? Com bem os meninos na mercearia. Seus pais vão chegar logo. Eu vim para ver como está o quarto deles. Isso não é maravilhoso? Um filho cuidando para que seus pais fiquem bem. Sarah? Olá, Clark. É bom ver você. Você também. Vamos, vamos ver sua mãe. Como está o primeiro dia? Eu fiz um modelo de um vestido novo e já comecei a costurá-lo. Impressionante. Mamãe! Oi, docinho. Sentiu saudades? Claro que senti. Missy, vamos deixar as mulheres trabalharem. Estarei em casa assim que puder. Tchau, coração. Tchau, mamãe. Senhoras? Tchau. Tchau, Sr. Graham. Papai, eles chegaram. Vem cá, Missy. Oh, Clark, meu querido, meu anjo. Como é bom ver você aqui. Papai! Minha nossa, como você cresceu. Está uma rosa. É, mas agora eu estou crescida. Sim, eu estou febre, minha querida. E por que não ganhou um abraço? Papai! Obrigado. Filho, faz tempo que a gente não se vê. É bom te ver, pai. Eu vou pegar suas malas e ajudá-los, tá? Onde está, Ellen? Está trabalhando. Ah, está? Em casa? No alfaiate. Estávamos te esperando. É, eu vi. Oi, meu amor. Vem aqui. Seus pais chegaram bem? Estão todos bem. Eu estou atrasada. E sou a esposa que não faz a janta. Sua mãe não vai deixar de comentar. Ah, tudo bem. Não se preocupe com ela. Já tomaram banho? Sim, claro. O papai cuida de mim. Então, o que está esperando? Vamos comer. Como foi seu primeiro dia? Eu me diverti trabalhando com a senhora. É? Você sabe que ela é viúva? Sim. E que o Ben é viúva. Ele tem dois filhos também. Ellen, não invente a história. Ora, bom dia, Lloyd. Ellen! Ah, é tão bom te ver. É tão bom ver o senhor. Olha só você. Como foi a viagem? Nada mal, nada mal mesmo. Mas admito que as minhas costas precisam de um bom descanso. Ah, Irene, é tão bom ver a senhora. Ai, Ellen, me desculpe pelo atraso. Eu entendo, estava trabalhando. Estava e foi o meu primeiro dia. Você sabe que no meu tempo uma mulher não devia trabalhar. Ai, moça. O que disse que íamos comer? Vou sentar. Tem certeza de que ficarão bem na cidade? É claro que ficaremos. Não queremos incomodar. Oh, meu, quase me esqueci. Eu trouxe um presente. Eu volto de manhã. Não, pai, não precisa fazer isso. Escuta, escuta. Já vivi o bastante para saber que quando a esposa precisa trabalhar, as coisas não estão indo bem como deviam. Oito horas? Estarei aqui. Pegue. Nossa, que linda, vovó. Eu adorei. Obrigada. Que bom. Estou feliz. Olha, mamãe. Ela é linda. Obrigada. Eu fiz especialmente para você. Vou ficar com ela o tempo todo. Muito obrigada, vovó. Papai, olha o que a vovó fez para mim. Eu estou vendo. Qual vai ser o nome dela? Eu não sei. Eu acabei de ganhar. Bom, é melhor irmos logo. É uma longa viagem. Obrigada. Obrigada. É hora de levantar. Só mais um tempinho. Estou tão cansada. Por mim, você dormia o quanto quisesse, mas você sabe que o galo que você tanto odeia. Vai começar a cantar. Qualquer dia, você vai voltar do trabalho no campo e vai encontrar esse galo cozido na panela. Só me deixa dormir mais um pouquinho. Estou tão cansada. Tá bom. Miss e eu vamos tirar o leite e quando voltarmos, te acordarmos. Eu te amo tanto. Também te amo. Volte e dorme. Por que não contou que tem problemas com a terra? O homem tem que se aguentar sozinho. Eu não queria ter que pedir ajuda. Um homem deve sair e achar seu caminho, construir sua vida. Mas não deve se esquecer de onde veio. Não quero que pense que não posso cuidar da minha família. Eu nunca pensaria isso. Há quanto tempo posso estar seco? Já faz um tempo. É? Tenho bastante para a horta e os animais do riacho, mas mal dá para nos sustentar. Já tentou cavar um pouco mais fundo? Tentei. Mas só achei pedra. Eu percebi que você cavou o outro no campo em frente à sua casa. E teve o mesmo problema. Eu acho que sei um jeito de arrumar um pouco de água sem ter que cavar poços por toda a criação. Seu velho conhece os truques para lidar com a seca. O que você acha? Nossa, é lindo. Você é uma verdadeira artista. Ora, muito obrigada. Posso te fazer uma pergunta, Sarah? Claro que pode. Seu marido faleceu há alguns anos. Sim. Você ainda o ama? Helen, eu sempre vou amá-lo. O que eu quis dizer foi... Você já se viu com outra pessoa? Se casando de novo? No começo, não. Acontece que a dor era tão forte. Eu não conseguia imaginar quando eu poderia me abrir para outra pessoa. Mas o tempo tem um jeito de mudar as coisas sem você saber. Levou algum tempo, mas... Acho que o Senhor permitiu que meu coração ferido se curasse. Ben Graham perdeu a esposa. Ele é um bom homem. Um bom pai. E ele é um homem muito bonito, eu devo dizer. Você disse que o seu poço tem quanto? Uns oito metros? Bem, eu podia cavar mais dois, mas acertei uma rocha. Bom, então, isso dá uns dez. Eu acho que essa área é mais alta do que parece. Vamos ter que cavar uns doze ou treze metros se quisermos encontrar alguma água. É bem fundo, né? Vamos à obra. Sim, senhor. Vamos lá. E como está aquele... seu vizinho, Ben? A seco atingiu também? Sim. A seco pegou de jeito, mas... Mas? De algum jeito, ele conseguiu encontrar água. É. E nós também vamos. Assim, espera. Ah, senhor, esta terra é dura. Tchau, Sarah. Tchau, Ellen. Te vejo amanhã. Até amanhã. Sr. Harris. Tenho boas notícias para o senhor. Sério? Sim. Vamos fazer o pagamento na sexta. Ouvi falar do seu trabalho aqui no Sr. Conor. Você... Sra. Davis. Eu estou bem. É só o tempo seco. Ah. Então, boa tarde. Boa tarde. Boa noite, docinho. Boa noite, mamãe. A que horas da manhã você quer que eu venha? Acho que o Ben virá por volta das sete e meia. Tá bom. Veja seu Ben e os meninos. Querem vir jantar no sábado. Vou ver. Eu posso te ajudar se você quiser. Isso será maravilhoso, Irene. Eu ajudo na parte de comer. Ah, tá aí uma coisa que você é bom. Se me derem licença, estou um pouco cansada. E vou para o quarto. Se está tão cansada, talvez não devesse trabalhar na Alphaiate. Não, eu vou ficar bem. É só a questão de me acostumar. Só isso. Você está pálida. Sério, eu estou bem. Eu só preciso descansar. Precisamos ir. Está ficando tarde. É um longo caminho até a cidade. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite, Irene. Filho. Tchau, mãe. Foi gentil da Irene nos convidar para jantar no sábado. Faz tempo que não tenho uma boa refeição. Exceto as que eu faço, não sei se prestam ou não. Ouvi falar. Bem, admiro muito você ter vindo. Fico feliz em poder ajudar. Acho que devo tentar no meu campo antes de começar a cavar outro poço. Como está o trabalho da Irene? Ela parece cansada. Faça ela ficar em casa até ela se sentir melhor. Ela não vai fazer isso. Faz tempo que aprendi que não adianta dizer a ela o que fazer. Tomara que não esteja cansada para cozinhar no sábado. Isso foi gentil da sua parte. Só estou dizendo que estou ansioso pelo jantar. Não é para parar de cacarejar como um par de galinhas. Temos trabalho a fazer aqui. Eu convidei mais algumas pessoas. Quem? A Sarah e os filhos dela. Seria legal eles brincarem com a Missy e os filhos do bem. Sim, acredito. Acho que falamos sobre isso, Ellen. Falamos. Eu só não concordei com nada. É, acho que não. Parece muito bom, Ellen. Ah, obrigado. Acho que seus convidados chegaram. Os pais do Clark. Irene, Lloyd, essa é a Sarah. Muito prazer. O prazer é meu. Crianças, vamos. A comida está servida. Eu já contei para vocês da caçada que eu fiz com meu pai lá nas montanhas. Nos velhos tempos? Não. Ele tinha dois cães de caça. Obrigado, amor. De nada. Sua filha Laura é uma graça. É, ela é. Me lembra muito o pai dela. Sério? Como assim? Tenho os olhos dele. Eu ainda posso o filho quando ela olha pra mim. Eles formam um belo casal, não acha? É, eu acho que formam. Não fica feliz que eu interferi? Não vou responder isso. Sente falta dele? Bem, houve um tempo que eu só senti a falta dele. Mas chega uma hora em que você deve viver, não é? É verdade. E você? Ainda pensa na mãe deles? Todos os dias. Mas tem razão. O tempo ajuda a curar tudo. Ainda tenho saudades, mas é diferente. Agora, é mais calmo. É. E tinha um urso preto gigante atrás de mim, em pé, sobre as duas patas traseiras. Ele me encarou como se fosse três metros maior do que eu. Eu era tão pequeno quanto vocês. O que eu podia fazer? O que eu podia fazer? Levantou? Não faz sentido, desperdiçando um dia maravilhoso como esse. Seus pais já estão aqui? Não, não. Ainda não. Está se sentindo melhor? Um pouco. É só o cansaço. Parece que você está ficando com febre. Estou um pouco quente. Está mais do que um pouco quente. Por que não descansa? Eu te faço um chá. Vou na cidade comprar algumas coisas para o jantar. Está bom. Obrigada. Sim, senhor. Tenha um bom dia. Boa tarde, claro. Ben, como vai? Estou bem. É bom te ver. Parece que você e a Sarah conversaram bastante naquela noite. Pois é. Ela é uma boa mulher. Com certeza. Dá licença, um minuto. Claro. Tchau. Como vai, Sarah? Bem. Será que um dia eu podia te convidar para sair? Ora, senhor Graham. Como é apressado. Imagino então que esteja me convidando para sair agora. Desculpe, senhorita. É que eu... Eu estava brincando. É claro que pode me chamar para sair. Estou ansiosa por isso. Então, você coloca duas peças de tecido juntas. Depois, corta o modelo da forma da cabeça, dos braços e também das pernas. Depois, você postura e enche-os de algodão para que possa ficar bem cheio. Você está melhor? Eu ainda me sinto um pouco cansada. Mas acho que com um pouco de repouso, eu ficaria bem para trabalhar amanhã. Trabalhar de manhã? Como se estivesse em condição. Claro, nós precisamos do dinheiro. Mas você pode abrir mão de uns dois dias. Vamos ver como vou estar amanhã. Tá bom. Volte a dormir. Eu te amo, Clark. Eu também te amo. Está bem. Eu também te amo. Ah, 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 ah. Estamos quase lá. Bom dia, Irene. Bom dia. Tenha um bom dia. Você também, Ellen. Bom dia. Agora está melhor. Ellen! Ellen, meu amor. Pode me ouvir? Ellen, Ellen, Ellen. Está bom, filho. Vamos levá-la para dentro. Vai lá. Segura ela. Pegou? Vamos. Papai! O que aconteceu? O que aconteceu? Papai! O que aconteceu? Nossa, o que houve? Eu não sei. Deita ela aí. O médico está longe. Sarah é parteira. Ela sabe um pouco sobre medicina. Eu vou pegar algumas roupas limpas. Você fica com ela. Ela... Ela... Papai! Está bom, mas ela fica bem? Miss, eu sei que está com medo. Ela vai ficar bem, eu prometo. Papai! 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 Ela está fervendo. Ela está fervendo. Eu não gosto, Natalia. Você sabe que eu não sou médica, mas isso parece ser escarlatina. Escarlatina? Eu reparei que ela estava pálida. O que podemos fazer? Ela precisa de repouso. Mantenha aquecida. Só o tempo vai dizer. Mantenha Miss longe dela. Ela é jovem e fraca. Não a deixe perto da Ellen. Há mais alguma coisa? Apenas descanso. E orações. Eu vou orar por ela. Façam isso também. Calma, Clark. Tudo vai ficar bem. Miss, eu posso falar com você um segundo? Pode, papai. Sente-se aqui. Miss, é... Sua mãe está muito doente. E pode ser contagiosa. Você sabe o que é isso? Que outras pessoas podem ficar doentes também? Isso mesmo. Acho que você não poderá vê-la até ela melhorar, tá bem? Não vou ficar doente, eu prometo. Eu sei. Ela... Só precisa de toda a força que tiver agora. Não vou deixar ela cansada. Eu posso ajudar a cuidar dela. Miss, eu preciso que você faça isso por mim, tá? Por favor. Você acha que eu sou só uma garotinha? E não posso fazer nada. Mas eu posso ajudar. Ela é minha mãe. Vai ficar bem? Sabe que pode ficar com seus avós na cidade, se quiser. Prefiro ficar com a mamãe. Eu sei. Assim que ela ficar bem, você vai poder vê-la, tá? Tá bom. Eu te amo, docinho. Bons sonhos. Volte a dormir. Eu dormi o dia todo. Eu sei, mas você tem que descansar. A missa já foi dormir? Sim. Ela está na cama. Bom, meu. Tente não pensar nela, tá? Espero que não seja muito estranho para eu ficar na sala de jantar. Só tente me lembrar. Tenho um bom dia. Pense o que está fazendo, senhor. Você vai ficar bem. Como ela está tentando isso? Como ela está tentando isso? Ela parece bem? Ela está bem. É uma menina que só está preocupada com a mãe. Ficou chateada quando eu disse que ela não podia ficar aqui. Ela ainda está chateada. É claro. Ela quer ajudar a mãe dela do mesmo jeito que você senta a ver. Você não deveria ficar pensando nisso. Só descanse, tá bom? Clark. Por favor, não vá. Eu preciso de você. Fica mais um pouco. Eu sempre estaria do seu lado. Missy. Missy. Querida, sabe que não devia estar aqui. Serei tão quieta quanto o ratinho do campo. Eu não vou te incomodar, eu prometo. Eu sei, docinho. Mas é para o seu próprio bem. Eu posso te passar a doença. Vai. Seu pai está se esforçando muito para cuidar de mim. Você não pode ficar doente também. Missy. Vai, meu anjo. Missy. O que eu falei sobre vir aqui? Mas, papai. Eu só estava tentando ajudar. Clark, não fica bravo com ela. Eu não estou bravo. Só preocupado. Está tudo bem? Está chateada porque não te deixam ver sua mãe, né? Eles não me deixam fazer nada. Eles só não querem que você fique doente. Mas o papai fica lá com ela. Eu sei. Mas é para isso que o seu pai está aqui. É difícil para ele fazer o que deve ser feito e ainda se preocupar com você. Sabe o que eu acho que você podia fazer que vai ajudar o seu pai? Não. O quê? Você pode ser forte. Faça o que ele diz. Mesmo que isso machuque os seus sentimentos agora. Pode fazer isso? Eu vou tentar. Muito bem. Sua comida está esfriando. Eu vou ver a Ellen. Clarke. Desculpe acordar-me. Está tudo bem. Tem algumas coisas que quero dizer para você. Que coisas? Eu quero te agradecer. Você me deu tanto amor na minha vida. Clarke. Você vai ficar bem. Viver uma vida maravilhosa. E tudo por sua causa. E não tenho nenhum arrependimento. Eu vou ficar bem. Só preciso saber que você vai ficar bem. Preciso que me prometa uma coisa. Que vai manter o seu coração aberto. Você é um dos homens mais amáveis. E generosos. E eu não suportaria se essa sua parte morresse comigo. Não falha sobre a morte. Me prometa, Clarke. Eu preciso que você prometa. Não só por mim. Mas por causa da missa. Ela precisa de alguém que mostre que o amor não deixe esse mundo como a morte de uma pessoa. Por favor, Clarke. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Eu não sei. Amém. 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 Era uma bênção para o seu marido e uma verdadeira luz para a sua filha. Dizer que vamos sentir muito sua falta, nem de longe, é o bastante. Mas é a verdade. Todos vamos sentir sua falta, Ellen. Deus te abençoe. Ellen Davis, amada esposa e mãe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E sempre será. Você é um homem maravilhoso. Eu te amo, Clark. Clark? Oi, pai. Não consigo dormir. Quero alguma coisa? Quero. Eu quero te fazer uma proposta. Eu sei o quanto isso deve ser difícil para você. É um fardo muito pesado. Você e a Missy são mais do que bem-vindos para voltar para casa conosco. Eu estou em casa, pai. Olha, filho, este lugar está cheio de lembranças. Por isso não posso abandoná-lo. Ellen... Ela amava isso. Esta é a nossa casa. Pai, vamos ficar bem. O que lhe disse? É. O que vai ficar? O que vai ficar? Bem... Acho que vamos ficar um tempo também. Somos família. O que vai ficar? Bom... Amanhã, vamos pegar as nossas coisas. Desce. Pronto. Não devemos demorar para pegar as nossas coisas e fechar tudo. Sr. Davis? Podemos conversar? Mãe, leve-me para dentro. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Sim, querido. Sim, querido. Olha, eu sei que este é um momento difícil, mas esta é uma questão bastante discreta. Sou o pai dele. O que tiver que dizer, pode dizer na minha frente. Está bem. O senhor está ciente que já faz um tempo que não paga mais o seu empréstimo. Então, a Sra. Davis arrumou um trabalho na cidade e você pagou uma parcela. Agora, com o falecimento, eu preciso saber como você pretende pagar sua dívida. Minha esposa faleceu há poucos dias e você já veio me cobrar. Não posso deixar isso continuar sem saber uma forma de como o banco será pago. Mas, francamente, não tenho muita fé que você vai conseguir pagar a próxima parcela, agora que sua esposa morreu. Calma aí, rapaz, calma. Vamos com calma. Isso não vai mudar nada. As parcelas vencem todo dia primeiro. Você fez a coisa certa. Quer parar um pouco? É uma boa ideia. Eu quero falar com você. sobre ontem. Não devia ter gostado, mãe. Deixei minhas emoções tomarem conta de mim. É. É verdade. Mas estou interessado no que o banqueiro disse. Você disse que tinha problemas financeiros, mas... de acordo com o banqueiro, você pode perder suas terras. Queremos ajudar. O que podemos fazer? Agradeço a oferta. Ficar aqui já é uma grande ajuda, mas eu tenho que pagar esse dinheiro puro e simples. Eu sei que você e a mamãe estão com dificuldades também. É verdade. Você sabe que se tivéssemos o dinheiro, te daríamos imediatamente. Eu sei. Preciso descobrir uma saída. Não quero que se preocupe comigo. É o que os pais fazem. Consegue imaginar um momento em que você não vai se preocupar com a missa? Hum? Claro que não. O dever dos pais pode acabar quando os filhos saem para cuidar de suas vidas, mas... a gente sempre se preocupa. Ou se importa. É como respirar para sua mãe e eu. Eu sei que está certo. Eu só não quero... Ah. Chega de papo furado. Vamos trabalhar. O que você diz? Sim, senhor. Muito bem. Temos muita água para carregar. Vamos lá. Vamos lá. Miss, você não tocou na comida? Não estou com fome. Tem que tentar comer. Posso levantar? Pode. Pobre criança. Clark. Você já pensou que talvez esse não seja o melhor lugar para ela agora? Eu não sei. Estou preocupada com ela. Ela é uma garotinha. Você estará fora da fazenda o dia todo. Existem muitas coisas que devem ser feitas por aqui. É. Talvez... Talvez ela possa ficar com a gente, se precisar. Pelo menos até as coisas melhorarem. Então, o que acha? Bom dia, papai. Acordaram tão cedo? Ah, bom. Eu pensei em ajudar. Quero ajudar com o quê? Kate acha que podemos ajudar com as tarefas de casa. É o nome dela, Kat? Isso. Por que você e a Kat não vão ver se a vovó tem alguma coisa para vocês? Nós podemos? Claro. Obrigada. Tchau. Tchau. Vovó! Bom dia, pai. Bom dia, filho. Vamos ao trabalho. Bem, temos muito trabalho a fazer. A primeira coisa que faremos será varrer aqui. Eu já sei varrer. Ah, você sabe? Uhum. Bem. Tá bom. Eu vou relaxar. Acho que posso até cochilar. Isso. Vovó, não seja boba. O quê? Boba eu? Vem aqui. Eu te amo, minha linda. Eu também te amo. Isso é uma coisa boa. Por quê? Porque temos que trabalhar. Oh, esqueci minha vassoura. É hora de fazer força. Eu peguei. Segurei. Vai. Vai. Só mais umas voltas. Isso. Mais um pouco. Quase lá. Puxa. Vamos lá. Nos ajude a encontrar, senhor. Nos ajude. Não. Não me ajude, Senhor. Nada! Então vamos ter que tentar em outros lugares. Só isso. Quer saber, Pai? Acho que já procuramos em todo lugar. Bom, em todo lugar não quer dizer que procuramos em tudo. Desistir da esperança é para os fracos. Pai, eu sei que a Ellen iria querer que eu tivesse fé agora. Está sendo difícil para mim. Sua avó me dizia sempre que quando as coisas ficavam difíceis para mim, eu devia parar e focar no objetivo que eu tinha em mãos. Resolver isso e continuar seguindo em frente. As coisas assim não parecem tão impossíveis. Ótimo conselho para quem pode controlar as coisas. Minha tarefa é encontrar água, mas eu não consigo! Bom, filho, às vezes não temos controle das coisas. Às vezes você só deve aceitar e deixar para lá. Deixa para lá, filho! Mergulhe o frango nos ovos desse jeito e então role nas migalhas de pão, porque é assim que você deixa ele crocante por fora daquele jeito que gostamos. Certo? Agora tente um. Vovô! A senhora acha que me saí bem nas tarefas de hoje? Você se saiu mais do que bem. Você foi excelente. Eu acho que você consegue fazer tudo o que você quiser. Acha que o papai sabe disso? É claro que sabe. Ah, ficou perfeito. Eu vou deixar você terminar e enquanto busco os homens para vir comer. Quando eu voltar, eu frito esse frango e conto para o seu pai como você foi bem hoje, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cavaleiros? Ora, senhora Davis. O que traz a vossa beleza aqui fora? Bem, eu só vim dizer que a Missy fez um trabalho tremendo hoje. Sério? Não fique tão surpreso. Ela é esperta como um gato. Tem iniciativa também. Tem mesmo. Vamos ter a melhor refeição de todos. Papai vai ficar tão orgulhoso de mim. Vai ficar tão... Papai! Vovô! Vovô! Pai! Ai, ai. Então, e quanto a frango frito na refeição? Ah! Por mim, tá muito bom. Não demorem. A gente não vai demorar, não! Ó santo Deus, Missy. Clark! Que? Pai! Vovô! Pai! Pai! Merci! Merci! Pai! Pai! Mãe, cuida dela! Clarke! Tom! Tudo bem. Está tudo bem de vida. Pai! Sai daí, filho! Clarke! Pai! Ele vai ficar bem. Clarke! 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 Pai, desculpe-me. O que estava pensando? Eu só queria ajudar. 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 Incendiar a casa e quase se matar não é ajudar. Pai, eu já pedi desculpas. Se algo ruim acontecesse, desculpas não adiantariam. Eu falo com ela. Clarke, por favor, não seja duro com ela. Ela poderia ter se ferido. Ou pior. Mas foi minha culpa. Fui eu que a deixei. Ela tem que entender que um dia você e o papai não estarão por perto para me ajudar a cuidar dela. Por que não podemos trazer os travesseiros? Porque eles estão sujos, querida. Temos que limpar os colchões, os travesseiros, tudo. Pai, me desculpe. Ei. Não fique pensando nisso, tá bem? Eu te amo. Vem cá. Vem cá. É. Lloyd e Irene. Vamos dizer um olá. Vamos lá. Desce. Opa. Então, como estão hoje? Não estamos muito bem. Tivemos um incêndio na nossa casa ontem. Estão todos bem? Clark, Missy? Estão bem, estão bem. Só viemos para a cidade comprar madeira e mais umas coisas. Não precisa comprar. Eu tenho um monte sobrando de quando Clark e eu fizermos o celeiro. Eu vou buscar. Ah, eu não posso te pedir isso. Imagina. Eu sei que é difícil para Clark. Mas é para isso que servem os vizinhos, não é? Ben Sons, Ben Graham. Você é um homem bom. Ele é mesmo. Vocês perceberam que eu e Sarah estamos juntos? Não. Eu vou até minha casa e vou pegar lenha. Eu volto rápido. É muito gentil da sua parte, Ben. Muito gentil. É muito gentil. Papai, tem que ver isso. Vamos lá, garota. Vamos. Aqui. Isso. Boa, garota. Boa, garota. Oh, oh, oh. O que é isso? Seu pai nos contou o que aconteceu. Eu falei com os amigos, Sarah falou com umas amigas e... Bom, todos ficaram sabendo. E aqui estamos. Eu trouxe a madeira que sobrou quando construímos o celeiro. É gentil de sua parte, Ben. Mas não posso te pedir isso. Bem, você não pediu. Eu estou te dando. Vamos trabalhar, amigo. Vamos lá. Vamos à obra, rapazes. Muito bem, pessoal. Vamos ao trabalho. Vamos. Obrigado. Isso. Muito bem. Vamos começar com o celeiro. Depois vamos dando a volta. Oi. Posso ficar aqui com você? Tudo bem. Missy, o que você está fazendo aqui em cima? Só pensando. Ah, é? Alguma coisa errada? Sei que o papai está bravo comigo. A culpa é minha. Eu comecei. Você disse que sente muito. Disse. Missy, querida, seu pai te ama. Ele pode estar bravo por alguma coisa que você fez. Mas, querida, ele sempre vai te amar. Tem que confiar nisso. Tem certeza? A mais absoluta certeza. Acho que os rapazes precisam de duas garotas fortes para ajudá-los com o trabalho. O que me diz? Claro. Então vamos. Acho que fomos bem. Sr. Conor, eu aprecio a sua ajuda. Foi um prazer. Obrigado por tudo. Não precisa. Se acontecesse algo parecido comigo, sei que você faria o mesmo. E com as encrencas que o cliente aqui arruma, vou precisar logo. Está certo. A Sarah está pronta para ir? Estou sim. Então vamos. Obrigada, Sarah. De nada. Se cuide. Tchau, crianças. Tchau. Até logo. Tchau. Vamos. Vamos, vamos. Ainda temos mais um cano para tentar. Na Bíblia diz que os bons serão recompensados e os maus serão punidos. Por que estou sendo punido? A gente nem sempre entende por que as coisas acontecem. Só precisamos... Ter fé. E seguir em frente. Como eu posso prosseguir? Quase perdi a minha casa no incêndio. A Missy podia ter se ferido. Estou quase perdendo minhas terras e não posso cultivar nada porque nunca chove. Mas é minha e eu luto por ela todos os dias para mantê-la e fazê-la funcionar. E acima de tudo eu perdi a Ellen. A única mulher que eu já amei. Sinto tanta saudade. Filho, quero que venha comigo. Para onde? Só venha comigo. Eu queria te trazer aqui em cima. Para quê? O que você vê? Morros. Árvores. Nossa casa. Eu... Campos secos. Alguma coisa especial no que está vendo? É só onde moramos. É mais do que isso, Clark. É seu lar. Este lugar. Este lugar foi um parceiro seu neste tempo de profações. Você só vê o peso que é viver aqui quando você podia escolher ver a bênção que é ter esta... esta coisa maravilhosa ao seu lado. O que você vê é só o lado ruim de tudo. filho... está perdendo a verdade da vida. Que verdade é essa? Há maravilhas por toda parte. Coisas para se agradecer. Deus nos abençoa com tantas coisas especiais. Mas... O que eu preciso agradecer? Ele ter levado a única mulher que eu já amei? Que Ele vai levar as minhas terras? Sabe... Se Deus é tão maravilhoso, por que eu sinto como se tivesse me esquecido? Você está muito enganado. A verdade sobre o amor de Deus não é que Ele permite que coisas ruins aconteçam, mas que Ele estará do seu lado quando acontecerem. Deus te ama como você ama a Missy, como eu e sua mãe te amamos. Não importa o quanto seja difícil, Clark. Nós estaremos lá do seu lado. E Deus também. Salam do seu lado. Seja bem. Seja bem. O que é isso? 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 Ela foi para o galinheiro pegar os ovos. Por quê? O que tem em você? O que é isso? 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 Não consigo encontrar a Missy. Posso lhe ajudar? Não, eu agradeço. Obrigado por isso. Você acha que ela nos ouviu conversando sobre ela vir morar conosco? Pai, pode ver se ela não foi para casa do bem? Vou na direção oposta. A senhora fica aqui, que ela volte. Pai, pai! 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 Pai, olhe! O que aconteceu? A Missy saiu para algum lugar. Por que ela não passou por aqui? Não. Mas podemos ver. Queremos ajudar a procurar. Eu agradeceria muito. Andando, vá! Missy! 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 Se o papai não me quer aqui, então eu não fico. Missy! Missy! Onde está essa menina? Vai, anda, Pete. Algum sinal dela? Eu não sei onde ela pode estar. Eu não encontro em lugar nenhum. Logo vai escurecer. Me dá a lamparina. Esperem que eu vou procurar ela. Cuidado, filho. Vamos. Vamos. Calma. Missy! 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 Irma! Não, não é! Tamo! Irmão! Não, não! Onde está a jovem? Mérsie! 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 Papai! Mérsie! Por que você fugiu? Porque disse a vovó e a vovó que seria melhor se eu morasse com eles. Eu disse que você é minha filha e que você ficaria comigo de qualquer jeito, entendeu? Sim. Entendeu? Entendi. Eu te amo, papai. Eu também a amo, docinha. Vem aqui. Vem, querida. Papai! Mérsie! Olha o que te traz aqui hoje. Para mim? Sim, senhora. Oh, elas são adoráveis. Eu andei pensando... Noite passada, a Missy fugiu da casa do Clark. Oh, não. Ele conseguiu encontrá-la? Ela está bem? Ela está bem, mas... Me fez pensar que as pessoas que amamos podem ser tiradas de nós a qualquer hora. Você e eu, nós sabemos muito bem. Eu acho que sim. Eu sei que falamos de ir devagar com a coisa toda, mas... O que foi? Eu sou louco por você. E eu não quero perder nenhum minuto de ir devagar com as coisas. Eu não quero... Eu não quero perder nenhum minuto. O que você está dizendo? Eu... Quero perder sua mão. Em casamento. Ben... Eu não estava esperando isso. Nem eu. Mas eu estou aqui. Esperando que você diga sim. Sim. É claro que me caso com você. Eu nunca vou ficar longe de você, Sarah. Nunca. Sarah, eu não sei nem o que dizer. Ben? Ora, o que é isso? Sr. Conor. O que está acontecendo? Eu... Estamos nos casando. Sério? Sim, senhor. Meus parabéns para os dois. Obrigado, Sr. Conor. Parabéns. Obrigada. Eu estou feliz com você. Eu acho melhor contar ao Clark. Oh, Ben. Querido. Não acha que devemos contar aos nossos filhos primeiro? Ah, isso. Boa ideia. Desculpe. Estou meio agitado. Não esquece o chapéu. Ah, é. É. Obrigado. Vem, vem, vem. Ei, Clark. Temos uma... Ótima notícia, Clark. Qual é a grande notícia? A gente queria te contar que... Olha, é melhor você contar. Obrigada. Vamos nos casar. Obrigada. Oh, isso é maravilhoso. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Eu espero que você aceite ser meu padrinho. Será uma honra. Espero que possam ficar para o casamento. Bem, eu não sei. Eu acho que a gente pode ficar alguns dias se estiver tudo bem, não é? Vovó, você é boba? Você sempre será bem-vinda. Vovó. Que barulho é esse? Uau. Uau. Está chovendo. Ai, meu Deus. Está chovendo. Está mesmo? Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. Papai, está chovendo. Está chovendo. Enelo, não sabe que não deve ficar tomando chuva? Não, senhora. Vem, venido. Vem. Você está. Vai, vai, vai. Sim. E vai. Não pode falar. Não pode falar. Sim. Vem, ven-me. Não pode falar. Sim. Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL